olá beautiful people aqui é o Thiago e agora vou ensinar para vocês como vocês podem controlar o volume de uma faixa de áudio utilizando o mixer tá bom que é uma opção do adobe audition 1.5 é uma ferramenta então tendo uma música aqui no seu adobe audition deixa eu aumentar aqui aqui ó zoom aqui tem uma essa música aqui na track 1 beleza que é um instrumental que eu fiz caso eu queira fazer o controle do volume ou seja aumentar abaixar o volume eu tenho a opção de clicar aqui com o botão direito nessa barra de rolagem ela vai aparecer e aqui eu posso colocar menos quanto eu quiser no caso aqui é até 160 ou eu posso aumentar até no mais 21.5 melhor até 24 tá é decibéis então posso controlar o áudio aqui através do mixer ou caso eu queira eu tenho muitas faixas de áudio porque vocês sabem que o programa adobe audition ele comporta até 128 faixas de áudio eu posso vir aqui nesse ícone onde está escrito perdão esse aqui esse está escrito hide show mixer tá só sair aqui mostra de novo eu posso também clicar em alt mais dois se eu clicar no ícone vai aparecer esse quadro tá nesse quadro eu posso controlar as faixas de áudio no caso aqui é a faixa 1 track 1 track 1 2 track 2 3 track 3 4 track 4 5 track 5 ou seja faixa 1 faixa 2 faixa 3 faixa 4 faixa 5 se eu quiser fazer é fazer é fazer esse controle né do volume basta eu dar um play na música eu vou até a track correspondente a música que no caso aqui é a track 1 e posso abaixar quanto quiser tirei menos 60 decibéis da música ou seja a música ficou no mudo se eu quisesse colocar mais e aí eu vou vou colocar até o final que obviamente porque senão vai atrapalhar né aqui então assim vocês podem utilizar o mixer tá e caso vocês queiram por exemplo abaixar um pouquinho caso vocês queiram é ir para uma outra faixa ou seja uma outra track que não é até a track 5 que é que vocês como vocês vêm aqui vocês podem até essa barra de rolagem e aqui vocês vão rolando até chegar que vocês querem percebam que agora está na track 12 13 14 15 16 e à medida que eu vou arredando a barra de rolagem vai aumentando as tracks e assim eu posso fazer então controle de todas sem precisar fazer um método o método que eu já mostrei para vocês no início da vídeo aula que é clicar com o botão direito e vim descendo aqui quando eu tiver muitas tracks eu quiser utilizar um mixer é só vim aqui na opção vou dar um alto mais dois e aqui eu vou ter então essa visão muito mais amplificada melhor da do meu projeto tá então essa minha dica fica para vocês vejo vocês na próxima aula e beijo se inscreva no canal